Aqui me tens para ti Desenfria dos loucos Na pressa da partida A vida inteira é pouco Guardei um segredo Para te contar O amor não é do tempo Nem espaço, nem lugar Que nada te perturbe No verde do caminho Que importa andar no mundo Para caminhar sozinho Vem, vem comigo Não tenhas medo Fecha os olhos, segue O instinto do coração Meu amor, confia Estou louca de paixão Triste a viver À procura de razão Vai, vai comigo Amigo, não tenhas medo Não tenhas medo Fecha os olhos, segue O instinto do coração Meu amor, confia Estou louca de paixão Triste a vivermos Com razão Com razão